E aí pessoalzinho do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é Fecreft41, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, é o seguinte, hoje estou trazendo aqui pra vocês um mapa diferente, diferenciado, chamado mapa da vila. Vila, o que é pra fazer nessa vila? É pra sociabilizar e tal. Mas uma das coisas que eu mais gosto desse mapa aqui da vila é que vocês podem trocar itens e conseguir queijo de graça. Ou seja, vocês trocam itens, por exemplo aqui ó. Ah, a Cassidy, certo? A rata Cassidy, em general. A gente clica nela e ela cobra uma tanta quantidade de itens pra vocês conseguirem, por exemplo, um título ou um item legal. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui as outras opções e algumas coisas que vocês precisam saber pra jogar na vila. Beleza, peraí, deu, deu. Ué, tá meio bugado, não tá subindo muito rápido. Ah, acho que tá travado. Calma aí. É, foi, agora foi. Tá meio bugado o servidor, mas tá indo. Bom, aqui vocês podem ver que tem umas cadeiras e mesas pra vocês se estabilizarem. E até conseguir uma rata namorada. Certo, é possível aqui e o mais usado pra isso é a vila. Que é pra, por exemplo, ó. Aqui tem várias outras opções de troca. Ah, o Oracle, eu só troca coisas por essas, cadê, essas penas aqui, certo? E aí, ó, eu já posso comprar uma coisa de 20, só que eu não vou gastar, eu quero guardar. Deixa eu mostrar aqui os de cima dos pescadores que, nossa, eles dão muito. Eles trocam, acho que 50 coisas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O pescador, olha só, ele vende por tantos queijos, velho. Por exemplo, ele cobra 50, ó, faltam mais 9 dessas coisas de sobrevivência pra mim ganhar 50 queijos. Aí eu vou aqui no papai, ele, que ele vai lá e pega isso, eu ganho 50 queijos de graça. Falta mais 20 de racing, certo? E mais 26 penas pra mim conseguir 50, ou seja, eu vou juntando, juntando, juntando. Eu já tenho 8 queijos, beleza? E aqui na outra ratinha aqui temos o que? A gente pode trocar por baiacu. Ah, essa aqui eu gosto bastante, velho. Ela troca, eu gosto de comprar por abóbora, cadê o negócio? Comprar baiacu. Esses baiacu aqui é pra tacar, sabe? Tacar no chão, em qualquer outro lugar. Beleza, vamos passar agora pro... Aqui pra cima. Não tem absolutamente nada. Aqui só tem... Um camarim aqui onde eu tô. Vê que paradão da vida. Nossa, meio bugado esse mapa, velho. Aqui, eu cheguei. Bom, aqui temos uma piscininha aqui pra quando vocês quiserem relaxar aqui, né? Aquele rato ali, chamada Beca01. Ali em cima eu tô dormindo. Deixa eu carregar aqui que eu já mostro pra vocês. Beleza, já carregou aqui. Vamos voltar pra mostrar pra vocês a segunda região. Essa região aqui é da toca de casamento. Certo? Vocês podem chamar o rato pra casar aqui ou uma rata. O professor. Aqui ele também vende por dez ingressos, vinte queijos, tantas abóboras. Sete abóboras, ele dá. Ah, esse negócio aqui eu gosto com... O que que é isso aqui? Ah, é... Como é que é? Desc... Nunca sei qual é esse negócio. Professor Indiana Mouse. Vocês devem conhecer aquele filme Indiana Jones. Pois é, por zoeiro eles vão inventar o nome Indiana Mouse. Como se ele vendesse relíquias e tal, né? As relíquias que eu tenho aqui apertando a tecla I. Eu tenho a relíquia A2, D7, D8, D10, E1, E2 e E6. Essas relíquias vocês podem vender ou comprar de outros ratos que dá uma bela de uma grana. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês mais dois ratos de troca. E dois segredos do Transformais, beleza? Desse mapa da vila. É bem legalzinho, ó. As pessoas tão lá... Em cima bem curtindo a vida aí. Vamos lá. Subir aqui em cima. E ir no mesmo lugar. Vocês podem escolher tanto esse caminho de cima aqui, na escada. Quanto essa seta aqui pra cima que é como se fosse um elevador. Estão estranho que eu tô bugado. E o que será que eu não consigo subir, velho? Não, nem que eu acho que agora vai. É que eu tô meio bugado esse negócio. Deixa eu pausar o vídeo aqui e depois eu volto que eu não subi. Pronto, eu subi aqui em cima. Demorou um tempo pra eu subir. Eu acho que eu tô gravando. Certo? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a segunda parte de comércio dos ratos. Calma aí. Eu venho aqui, desço nesse buraco da ponte aqui e vou aqui em cima com o... O Von Breckenmaule. A gente clica nele. O que é que tem de uso? Eu vou ter que dar um pouquinho. Calma aí, o que é que é que é que é isso? Pronto, acho que é agora lá. Eu fico apertando até pro outro lado, clico nele pra ver o que é que tem de uso. Bom, aqui ele só vem de tags. Tags é como se fosse um subtítulo do seu rato, beleza? Aí, deixa eu subir aqui. E quem é nela? A Buffy. Ela tem outros subtítulos, tags, certo? Mas ainda aqui, outros tipos de item que eu nunca comprei na vida, certo? Agora vamos pros segredos do mapa, beleza? Primeiramente, o segredo número 1 aqui que vocês podem fazer pra quem não conhece o mapa da vila. Vocês pegam e sobem nessa placa com a seta indicada pra ponte. Tá meio bugado o meu mouse. Bom, subindo aqui, subindo aqui em cima da placa, vocês vão pegar... Ai, o velho tá muito bugado quando eu gravo. Tá, vocês vão subir aqui, sobe na placa, sobe na janela, que dá pra escalar. Ai, se vocês quiserem subir lá em cima, na outra janela ali, onde tá embaixo do morcego ali, vocês vão escalar pelo tronco de árvore. Aqui, ó. Segue meu mouse. Sobe aqui na placa, vai escalando. Pula daqui pra cima da placa. Ai, vocês dão um salto aqui em cima, onde tá a rata Laris. Sobe mais uma e sobe no tronco. Se vocês não quiserem cair lá em cima da ponte, lá onde eu tava, lá em cima, vocês podem direto subir assim, beleza? Ai, aqui, seguindo pra ponte, vamos mostrar o próximo segredo como se fosse um bug do vento, certo? O vento do mundo. Transformar isso. Ok, primeiramente eu vou subir aqui, escalar aqui, beleza? Tá meio bugado assim, quando eu gravo, buga. Ai, eu vou subir aqui e parar aqui em cima pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, subindo aqui em cima, pessoal, vocês vão ter aquele traço ali curvado, certo? Aqui em cima, beleza? Esse traço é o tipo de vento que vocês vão usar como transporte, beleza? Ai, eu vou subir aqui em cima e vou cair um pouquinho de nada pra cá e vocês vão ver o resultado, beleza? Ok, então vamos cair aqui embaixo. E eu fui jogado lá pra longe. Porque é o vento que nos transporta aqui pra cima, certo? Bom, esse aí é o mini bug que vocês podem ver aqui desse vento que acontece quando você sobe no telhado. Sobe aqui, cai bem na pontinha ali do topo da... onde o rato tá escalando, ok? Ai tu vê que ele cai um pouquinho pra canto ali e é jogado lá pra cima, beleza, pessoal? Bom, essas são algumas dicas da apresentação do mapa da Vanilla, da vila, na verdade, não da Vanilla. E o próximo mapa que eu vou apresentar pra vocês é o Boot Camp, certo? Que é mapas diferenciados numa só categoria, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já deixa o seu like se você gostou, beleza? E comenta aí, ah, se eu quero mais umas dicas desse tal mapa. Pode falar aí que eu respondo, beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou, fui!